Oitone pegou. É, se me engana, tá? Não, não, mas só o Corinthians que rouba. São Paulo não rouba. Peguei. Até você acha que aquilo não foi penalti? Não, foi penalti. Ah, foi. Uhum. Você pode perguntar, Paulo? Dois a um. O cara vai cruzar a área. O braço e o cano tá aberto. Pegou na mão? Você que falou que não pegou na mão. Foi que pegou na mão. Falei que o cara talvez não tinha pensado. De penalti foi o Luciano e o outro foi o zagueiro Alan Franco. Tinha um. Tinha um. 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 O campeão do Corinthians era sul-americano, carinho. Não tem nada, não quer conseguir não ter uma vida suave aqui, né? Mas... O bagulho é um buraco no espaço. Eu tolei o chugro, só não sei mais ver. Oague, o chugro, o chugro! A gente segue acompanhando a festa colorada por aqui... O pessoal que é mais bom aqui, o sol regulado. O Ale, o Gabi lá, reflexo no Maracanã, reflexa lá em Porto Alegre. Escreva, animadores e vocês, eles acompanham na rua Notel da IGN, tem que ter em frente, tem que ver o que eu fiz depois de vinda? Eu to falando de meu motorê, o Valé! Atenção de um ônibus! Só o ônibus! Eu acho que tem mais alguém aí. Eu ouvi mais um tiro. O problema da hackeada é esse, cara. Quando você luta com ele, vai ter um monte de gente que vai aproveitar lá. Agora o que? Vai fazer dois veias. Não vale a pena, não. Agora eu risco de levar um headshot. Tá lá. Aquele de roupa preta que vai pro dinossauro pode ser um bot, velho. Mas tipo assim, 90% é player, velho. Já é uma casual normal, eu diria que 40% é player. Uma peixe. É por isso que eu vi. Vou jogar um campeão aqui. Ele acha que automaticamente jogar hackeada significa... Um campeão? 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 o que é bom não quer dizer que o cara que abaixa bem tá ligado não quer dizer que o negócio é mais difícil cara tem um média tudo é o alérgico nenhum tá ligado é só um negócio que tem um valor para mim é um negócio bem sem valor tá ligado eu não vejo valor nenhum caralho eu sou um diamante aqui tá amarelo agora sim ficou laranja tá ligado 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 vai sair agora mas eu não pego partida com os cavalo bobão tá ligado os caras caramba na partida tá na vida matei matei tá ligado já existe um aqui tem um mais na direita aqui ó o cara acha que o cara ranqueada é bom fora de cada um esse aí tá morto e agora eu me peço esse é outro chegando agora eu acabei de me peço o outro dia de 40 e pouco matei ah não acredito que ele pegou essa ó ó eu acho que parou também só me citou aqui embaixo só faltar um tá se curando já tem dois não derrubou três três tá certo a mão do cedão e só acertou em você e o menino e aí aqui atrás aqui ó lccr muito obrigado pelo som de presente O que ele estava atirando? O que ele estava atirando? Um troi, ó. Foi? Trouxe. Peguei uma outra planta aqui sem querer. Eu fui pegar aqui a pizza... se a gente quiser pegar o cartão test aqui do lado não foi direto é eu vou em nota que eu tinha marco hoje a tem uma maletinha que a rata uma descarregada minha arma caramba o que é a ideia é bom e aí o cabelo o o o o o o Ai, caiu, que droga, quase, mas ficou um. Mataram? Não, foi lá pra trás, já. Foi lá pra trás. Foi lá pra trás. Mataram, acho. Engatinhando aqui já. É, mas então era outro. Vou? Vou lá pegar o tele. Bora lá. Tá? Não é do mesmo esquadro, não. Não, é porque não morreu. Muito bem, estamos de volta, galera. Já, já vai começar o segundo tempo. E olha, foi emocionante igual que mesmo. É que eles estão indo. Ela tá só dizendo que não estão indo. Bacala. Volta lá e pega lá a sua noite. Se for pra descer eu consegui, acho que for pra descer. Vou pegar uma caçada aqui atrás. Acho que eu já peguei ou não? Tô vindo aqui pra pegar. Já não peguei. Vou pegar. Aqui pra trás. Tá aqui prá trás. Para trás. Eu já e agradeço. O Télis falou que agora quando tem mais gente aqui na bandeira, levanta mais rápido. Acho que vai mesmo mais rápido. Tá na banda? Tá. Mas vai dar tempo chegar lá. Vou deixar o save. É, tem um em cima já. Estourei o shield. Nossa, tem um. Como tem todos assim? Acabou de levantar. Chegou a levantar? Não, acho que não. Matei um. Vou repetir nenhuma. Cnmv, cnpc tá caindo. Matei. Cnmv, cnp. Vai treinar. O NPC que estava atirando na parede, cnmv e eu passando para o pão. Agora todo mundo tem as vermelhas. Tem peixe aqui? Tem. Olha, três espalhadas aqui. Pega outra caçada lá. Tem que ir em uma pesadinha. Como é que é essa espalhada? Tá aqui marcado, cara. O volume. Onde que tá o roxo aqui? Tinha um monte de pegada. Ah, tem kit aqui, ó. Eu acho que eles estavam com dois NPCs, viu? Ah, eu achei. Vou pegar aqui. Porque tinha muita pegada. Tem dois NPCs dele. Olha, o drop é roxo pra cá. Alguém tá de foguete? Não tá marcando. Só tá marcando aqui, ó. Não tá marcando. Tá com clima, meu irmão, meu irmão. Beleza, ué. Queroz, ué. Queroz, ué. Queroz, ué. Queroz, ué. Vamos pegar a cora. Tem um lá em cima e um aqui na frente. Beleza. Falta um cara que eu não sei exatamente onde está. Tô preocupado com ele agora. Aquele cara não era o cara que eu atirei. Beleza. O cara que eu atirei lá em frente, né? Que era um super-herói. Ó, era aquele lá que eu atirei na outra vez. Ou alguma coisa assim. Não sei se super-herói é aquilo, mas... Pra me ir pra ler né? Tô querendo. Tô querendo. Se você tem que tomar conta do cargo que tá... Tô com frisfeira. Algum bagulho ele vai tomar assim. Pobre add day. Aceto ele vai pegar tudo aqui pro casa. Para mim. Tá chamado ele dorelha aqui, né? É... Quero ver tudo lá bem, né? Mas ele tem novo um pouquinho no Carroll. Um pouco feio ali embaixo. Tá, mas eu vi isso aqui! . 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 Pedra e quinhentos de ferro Acho que é um... É drop ou é espada? É drop ou é espada? Quer ir lá levantar a bandeira lá? É... A chave tá lá, ó Já mataram os caras lá As vezes... As vezes... As vezes os caras que tá lá Ah, os negros E os velhos, né? Uhum Tem que precisar as balas aí A gente tá ganhando Ok... Aqui tem um foguete Tiraram Tirando aqui Parece ser bot Ah, é bot aqui Foi Tem gente aqui Vai ser um descarvido Nenhum vai com a caçada aqui Ué 22 de vida Não dá, mano Eu tenho que jogar Eu tenho que fazer tudo, velho É, que isso, né? Eu tenho que matar o outro Você jogou uma municião aí? Alguma coisa, velho? E aí a hora fica sem cura lá tá 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 ali embaixo aí já Atrás de você Nossa tem uma snipada as costas aqui Eu acho que foi das costas. Tem gente aí? Tem. Tem um cara que tá tirando. Tem um cara lá na ilha. Tem mais um aqui ó, pra esse lado. Tem uma moita aqui ó, e é bot, é bot não, é player. Ah, agora a malinha pegou. Eu tava tirando a malinha, mano. Tem gente aí pra trás. Os caras daí já parecem meio desagindo, né? Tem gente aqui pra ilha? Voltei, voltei. Eu acho que já vai vir aqui. Será que foi da malinha? Aqui atrás, ó. Ah, botei. Vai lá. Vai lá. Tá chegando o cara aqui. Tá na van. Uma hora e meia. Vai? Vai. Vai. Apenas amarela. Tem que vem. Ah, tá. Acabá levantando. Acho que é o cara que tava no alíoto. Tá vindo pra cá, ó. O porta, tirolês. Agora pra cá, hein. Tá on. Só dizendo que tá fazendo aqui mesmo. Meu Deus. Por que tudo aí? Isso. já caiu no jeito que ele tava começava bem arranqueada tem nós e 5 e é três esclaves tiro para trás lá é o bote vai ter giro para cá eu vi um voando eu acho que tava voando esse aqui é bosh sobre nós dois 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 solos eu acho que é alguém que estou ó ó ó ó ó ó